Meu primeiro contato foi com acho que oito anos, minha mãe me dando uma bola de presente. A inspiração é Ronaldo Fenômeno. Meu maior sonho acho que ajudar nas despesas de casa, a torcida. Acho que a meta minha é poder ajudar o clube com gols e ser campeão da Copa do Nordeste, ouvindo música. Guerreiro. Fala rapaziada, aqui é o Alejandro, estou passando para convidar todo mundo para se inscrever na TV Vitória.